I've been hearing symphonies Before all I heard was silence A rap city for you and me And every melody is time Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês Uma mudança que eu fiz no meu cabelo Eu dei uma tonalizada Pra dar uma mudada, porque como vocês sabem Eu costumo comentar, acostumava Comentar nas minhas redes sociais Que meu cabelo era muito Sabe, irregular de minha parte Que ele era bem mais claro, do sol Então eu quis dar uma tonalizada Pra deixar essa cor bem uniforme Pra ver o que eu ia achar Eu usei o tonalizante Color Express Vocês sabem que meu cabelo Eu acho que ele é um castanho médio E aí eu coloquei um castanho escuro O tonalizante só vai pegar Se você usar um tom mais escuro do que o seu cabelo Então se você quiser conferir Todo o passo a passo de como eu tonalizei É só continuar assistindo o vídeo Bora? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, gente, esse é o resultado Eu não sei como que tá aparecendo pra vocês aí na câmera Ele ficou uma mudança notável, sabe? Mas eu amei o resultado, gente Amei mesmo Eu achei interessante porque eu sempre quis um cabelo mais escuro Então pra mim matar essa minha vontade Então sem mais delongas É isso Espero que vocês tenham gostado Gostaram do resultado Porque eu gostei demais, gente Vocês terem aí o tom do meu cabelo Eu já indico essa cor Porque eu achei muito legal Ela só deu, assim, um glow no cabelo Deu um ativado, sabe? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Avalio muito o vídeo Clicando em gostei Aí se você gostou Aí se você gostar, tá bom? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! Tchau!